Você vê, né, Beca, ali no áudio seu, você fala de desejo e da vontade, você vê que não serve pra nada, né? Você vê a impotência nossa, né? Eu também percebo isso aqui. O que é desejo e boa vontade? O que é isso? Se não, só pensamento, né? Só criando mais ainda... Vê, cara, como que não tem... O que manda é a sensação nossa aqui, cara. Vamos rotular essa inquietude, essa angústia primária e tal. O que tem é isso, salvo alguns momentos, cara. Alguns momentos. Nós fomos condicionados, nós estamos condicionados, completamente condicionados, medrosos. Quem quer ver? Medrosos, violentos ao extremo, risca, que nem você fala, risca o ego. Risca o ego pra você ver. Fere, pra mim. Inquietos, cara. Inquietos, inquietude mesmo. E não tem essa de você, fica com a inquietude. Outro dia eu escutei a partilha de um cara aí do... Ai, eu fiquei com a inquietude e depois terminou. Que coisa gostosa, meu. Puta que pariu. Cadê essa porra aí que aqui não tem? Cadê esse negócio aí que eu fico com a inquietude o dia inteiro e não chega a coisa gostosa? Não chega, cara. É, não chega ao fim, né, Déco? Eu lembro quando eu fazia o yoga lá, muito tempo atrás. E o cara lá falava, tinha um livro lá, eu mandei o texto, que foi a inquietude que fez tudo, que criou tudo. Toda parafarnalha aí, né? E era justamente isso. Por isso que aquele filho da mãe do Buda lá falava, vida é sofrimento. Vida é sofrimento. Viver é sofrimento. Olha que loucura, né? Pode ser colocado aí como que viver é inquietude. Como é que você sai dela? Fala, eu vou sentar ali no sofá. Daqui a pouco eu sento no sofá. Ela não acaba. Aí agora eu não quero sentir o que eu tô sentindo aqui. Eu pioro ela. Ela fala pra mim. Me diz. Não tem saída. Você vê, né? Você sente merda, eu sinto merda aqui. E o imaginal aí fica, não, mas tem que ter. Mas tem que ter. E cada vez que isso vem, é mais inquietude ainda. Aí beleza. Aí você fica, então, você fica aqui com o que é. Aí você fica com o que é. Aí o cabeção fala assim. Não, não pode ser isso. Assim, tô falando que eu tô sendo uma boa porque é o que tem aqui. Aí vem a brilhante sugestão do imaginal. O auge dele. Fala, meu, se mata, Felipe. Uma sete vezes por dia ele traz isso. É claro, nós não vamos fazer nada disso, entendeu? Percebem, velho? Que é um delírio, cara. É um delírio. Sabe, você chega naquele ponto de... Nós estamos... Estamos condicionados, cara. É igual falar que nós estamos doentes, estamos neuróticos. Estamos condicionados. Nós não temos condição, cara, de sair por nós. Pra ter um alívio, assim. Por nós, acabou, né, Beca? Tipo, é igual quando você admite lá no Anônimos, lá. Você tá doente, velho. É a mesma coisa aqui, só que num grau extremamente profundo. Você tá doente, cara. Você perdeu, velho. Você tá doente, rapaz. Você tá condicionado por inteiro. Mesmo que você esteja observando. É, aqui também não vem coisa gostosa, não. Às vezes dá um... Ali uma coisa mais... Fica um pouquinho mais tranquilo. Mas essa coisa gostosa, essa sensação aqui também não chega, não. E eu vejo mesmo que acaba sendo sofrimento. Porque a inquietude traz um sofrimento, né? É que assim, como a gente tá observando, tem um pouquinho de dor ali. Tem hora que é um pé no saco, sem querer florear a coisa. Tem hora que é um pé. Mas assim, por a gente tá observando, não fica tão ali sofrido como já foi, né? Já foi bem pior. Mas é punk. É punk. É aquilo que eu te falo sempre. Tem dia que é mais ou menos. Tem dia que é melhor. Tem dia que é insuportável. Essa poderia ser uma enquete aí pro cara... Você está realmente preparado pra entrar nesse canal? Tem dia que vai ser mais ou menos. Tem dia que vai ser pior. E tem dia, meu irmão, que vai ser insuportável. Assina o termo aí. Eu falei hoje pro autista. Quando você chega agora nesse ponto que nós estamos aqui, a gente tem essas sensações que são ruins aqui, né? Mas me explica o seguinte. Qual que é a razão? Qual que é a razão pra gente reagir? Percebe que não tem, cara? Pode até falar, né? Concordo com o autista. Nós estamos tudo inquieto, cara. Tá todo mundo louco. Ótimo. Uma ótima justificativa. Tá ótimo. Eu concordo mesmo que é difícil, tem hora que a gente reage. Mas você percebe, velho, que não tem razão? Por que, cara? Por que? Por que que reage? Eu não tô falando só da explosão. Por que essa pensamentose, né? Que já é reação à raiva, né? A gente fica ali entalado, né? Não tem razão, cara. Não tem sentido, velho. O mecanismo inteiro, ele não tem sentido, cara. Pode perceber, cara. Você fica ali, você fica ali, naquele silêncio ali, né? Aí fica na sensação. Fica na sensação, tem um momentinho aí, de repente, você... Bum! Estourou. Não tem sentido esse mecanismo, cara. Desde sábado, sabe? É que eu venho observando muito aqui. Sábado foi muita, muita inquietude, muita angústia. E eu não conseguia sair, cara. Não conseguia. E eu fiquei olhando essa porra. E eu fiquei olhando, mas olhando mesmo, assim. Não ficar sentindo ali. Claro que você sente. Meu, e ficou muito claro tudo, assim. Meu, como eu não queria sentir isso. Como eu não queria sentir isso. E eu queria sentir outra coisa. Só que eu sentia isso. Eu não queria sentir isso. Puta, como eu queria sentir outra coisa. E sentia mais isso, cara. E mesmo que eu não quisesse, não queria sentir isso, ainda continuava. Saca, velho? Bagulho louco, hein, beca? Exatamente. Mesmo com a observação, a gente continua, né? Vira e mexe, aí tem os tropeços. E vou te falar mais. Mas a observação ainda vai ampliando mais essa visão de nós mesmos. De todo o condicionamento. Da doença, da neurose. Seja lá qual for a palavra. A palavra não é a coisa, mas só pra gente comunicar. Quanto mais a gente vai observando, mais a gente tá vendo. E por isso que fica tão difícil estar em contato com a gente mesmo. A inquietude também vai ampliando. Porque você já não tem mais como fugir pra coisas que a gente fugia antigamente. Não tem mais. É impossível. Tá fora de qualquer possibilidade. Qualquer fuga não dá mais. Não tem como. E aí você fica com o que é. E é óbvio, né? A sensação aí, as ideias de suicídio vêm. Só que também a observação te dá ali. A visão de que também não adianta. Mas olha, vou te falar. Tem dia que me dá vontade de sumir. Aí quando eu falo sumir, não é sumir e ir pra outro lugar. Não. Sumir mesmo. Evaporar. Sair daqui. Do planeta. A vontade que dá mesmo é me rasgar e sumir. Mas sumir mesmo. Porque parece que nunca vai mudar. Que vai ser sempre assim. Mas aí também é só a mente, mais uma vez, entrando ali. Descanteio com o ar dela, né? Querendo, mais uma vez, deixar a gente em conflito, né? E aí você vai percebendo. Vai percebendo. Mas eu vou te falar. Não é fácil. Por isso que o senhor Buda lá falava que a vida é sofrimento. Quando você tá em contato com você mesmo, sem qualquer anestésico ali, a sangue frio, não tem como ser lindo, maravilhoso. E aí eu fico pé da vida. Vêm aquelas mensagenzinhas. Oi, tudo bem? Não sei o que. Por WhatsApp. Tudo bem. Como é que você tá? Tudo maravilhoso. Ah, estando com saúde, tá tudo bem. Não sei o que, né? E aí vai. Sabe aquelas conversinhas ali, né? E você vê, tudo irrita. Porque, ai, eu vou te falar, viu? Ó, isso aqui não é fácil. Porque daí tudo irrita. Aí vem a mente e fala assim, né? Você fica se questionando. Você fica ali, né? Será que é mesmo? Será que é só eu que sou assim? Não. Mas aí, você vê, é mais um engodo dela. Porque se você for olhar, não tem isso. Não tem. Querendo se enganar, né? E a gente viveu uma vida assim também, querendo se enganar. Eu sempre sentia essas coisas. Ela sempre foi difícil pra mim, né? A convivência, aquela coisa toda. Mas, assim, eu também teve momentos que eu tentei me adequar e fazer ali o que todo mundo fazia. Eu tentei. Tentei várias, inúmeras vezes eu tentei. Sempre com muito fracasso. Nunca fui bem sucedida nas minhas tentativas de me adaptar às coisas, né? Ali, aquela coisa. Sempre, né? Aí, todo mundo falava pra mim. Aí, é aquela coisa. Quem quer ficar do lado de uma pessoa assim? E aí, era aquela coisa. Eu era a chata, a esquisita, que só via pelo em ovo. Ah, você vê pelo em ovo em tudo. Você é muito negativa. E não sei o que. Então, você não pode abrir a boca. Porque o mínimo que a gente fala é sempre dentro dessa linha aí. Não adianta. Até se você for falar de McDonald's e batata frita, você já vai pôr uma entonação da tua inquietude ali, do teu questionamento do significado da vida. É, não tem razão nenhuma pra essas explosões. E que, normalmente, elas não têm razão mesmo. Até o motivo é tão ridículo. Pode ver, quando tem essas coisas, é por cada bobeira, por cada discussão boba, por cada coisa assim, tão insignificante. Mas você vê, parece que é um vício da estrutura. A estrutura tá viciada nisso. Nessa coisa neurótica mesmo, nesse comportamento agressivo, violento, né? Ali de... Explosivo mesmo, que parece que ali você solta raiva, né? Lembra que outro dia nós conversamos, né? Que eu tenho visto muita raiva dentro de mim. Muita raiva. É uma coisa medonha, medonha de se ver. Nem um mecanismo. Você pode falar que tem um mecanismo, você entendeu? Tipo, meu, é muito débil mental, velho. Não tem o que fazer, cara. Entendeu? Eu reajo também, tô falando pra você, reajo. Só olha aqui, ó. Geralmente tá aqui, ó. Sensação, ó. Vou descrever pra você, ó. Sensação. Beleza, entrou o imaginalzão aí, qualquer coisa. Mesmo que a observação pegue, alguma coisa passa. Aí fica. Aí você já tá. Aí aconteceu alguma coisinha, a coisa pula disso pra reação, cara. Sem lógica. Nem o mecanismo não tem, cara. E sábado também foi meu dia, viu? Porque, nossa, foi terrível. Olha, foi um dia terrível. E eu encerrei com chave de ouro também, com uma dessas bobeiras, assim, com essas explosões, aí, essas coisas, sabe? Porque é por isso que eu te falo. Eu me sinto bem o dia, quando acaba o dia, e eu não abri minha boca ali. E não é numa questão de birra, de ficar emburrado, não é nada disso. É quando eu entro mudo e saio calada de todas as situações, qualquer que seja ela, porque quando eu falo isso, não tem a reação, né? A gente vem conversando muito sobre isso, né? Então, não tem a reação verbal. Porque uma coisa é você ter o barulho interno e não despejar. Outra coisa é você ter o barulho interno e verbalizar aquele barulho. E com agressividade, muitas vezes. Porque, muitas vezes, a gente, dentro de toda essa violência, dessa explosão, tem muita agressividade, que tem a raiva, né? Porque eu vejo, assim, que é o carro-chefe. Aqui, que move, é a raiva. E aí vem ressentimento, vem coisa do arco da velha, tal. Por isso que eu te falo. A gente pensa, às vezes, que já tá ali e não tá. O filme, a travessia, você pensa que já deu, que chegou, mas ainda faltam os três últimos passos. E aí é onde a gente cai feio, né? E a gente tá toda hora nessa belinda aí. Então, tem que estar mesmo com muita vigilância aí. Olhando muito pra tudo que vem, né? Que chega aqui, que bate na porta. Porque não é fácil, não. A reação é uma coisa... E depois eu fico péssima. Porque aí a mente, ela mesmo vem com a sugestão e depois vem. Ah, tá vendo? Então, você não melhorou nada. Aí continua a mesma. Tá vendo? Não sei o quê. E fica ali, né? Aquela ladainha, né? E você só olhando, respirando fundo. Ali. Haja respiração, né? Pra você retomar ali a coisa, tudo. Mas tem hora que é mais difícil. Tem hora que você consegue. E eu vou te falar, é complicado. Se tivesse um mecanismo, o mecanismo, ele tem uma certa inteligência, entre aspas, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa ali. O mecanismo, ele tem uma base ali, uma coisa onde se apoia pra agir mecanicamente, né? Falando assim, dentro dessa linha de raciocínio, é uma coisa débil. A reação violenta, essa explosão, ela é totalmente débil mental. Uma coisa infantil, que depois que passa, você fica de ressaca. Parece que eu tomei, assim, uma garrafa de uísque ali e fiquei de ressaca. Sabe? Eu tô falando uma garrafa de uísque, porque se eu tomar uma latinha de cerveja, eu fico bêbada. Já me sobe, se eu tô mais rápido, sabe? Então eu tô falando essa comparação. É que como a gente tá aqui, a gente já passa sem blá 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 de nego iluminatis, né? Iluminado do ser, nada, nada, nada. Ser humano, cara. Ser humano, normal, pele, carne e osso. Sistema nervoso ali, né? A gente esquece o quanto tudo foi reação. Raiva mesmo, né? Raiva, ódio. Eu vou matar, né? Eu vou matar, né, meu? Eu vou matar, né? E agora, fica ruminando na nossa cabeça, né? Uma hora ou outra, escapa. Natural, beleza. Não tem o que fazer. Mas a gente esquece, né, Beca? Como já foi isso? Quantos dias matando alguém? Tem alguém que nós estamos matando ainda aí, pode ser, né? Às vezes aparece aí e tal. Mas quantos dias, né, cara? Era matando, falando, né? Ia lá no EMA, lá e falava. Ô, Vartar, aquele filho da puta, não sei o quê. Aquele vagabundo. Não presta, ó, 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 ó. Então é punk mesmo o negócio. Porque fica ruminando só na sua reunião. Tem uma reunião dentro da cabeça de cada um. Ou fora da cabeça. Sei lá onde que tá esse pensamento também. Não importa. Ninguém sabe. Mas uma reunião ali, né, meu? Só você, né? Você escuta e você fala. Nessa mesma reunião, né? Então a gente esquece como já foi, né, a coisa. Eu também percebo que por muito tempo eu pensei que tinha um mecanismo. Só que como que pode ser? Débil. Não tem como ser débil. O corpo não pode ser débil. Foi condicionado, né? Eu sempre pensei, né? Ó, ó, eu sou assim. Parece aqueles... Aquelas pessoas muito que é difícil, né? Eu sou assim, né? Terrível isso, cara. Terrível isso, terrível. Não tô falando se eu sou melhor ou pior. Nada. Não tô comparando. Tô falando, meu, por quê? Por quê, né? Não precisa. Não tô falando que é possível nem possível. É uma compreensão da debilidade, né? Não é um mecanismo lógico. Não tem um link, velho. Não tem um link entre o negócio. Eu tô aqui inquieto agora, me sentindo mal. Qual que é o link pra eu explodir com raiva e me despejar? Nas outras pessoas. Nenhum, cara. Nenhum. 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 A CIDADE NO BRASIL